Ela é linda, bem-sucedida, e realizou o sonho de todas as mulheres. A doutora Paula Lynch descobriu a cura da celulite. Estou perdendo meu tempo aqui à toa, hein? Tchau! É cirurgia. Eletrochoque. Compre isso. Senhoras e senhores, doutora Paula Lynch. Ela morreu. Não! Não, 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 não! Meu corpo vai apodrecer, meu Deus. Depois de tantos sacrifícios e do chocolate, que eu não comi. Pô, você tá viva, não é possível. Tô morta, graças a Deus. A partir de hoje, o meu dom passa a ser o seu dom. Ei! Parece que vinha um fantasma. Perdoe-me, senhor, mas eu sou filha de Deus. Essa vontade de fazer faxina que não passa! Eu vou cantar e depois eu quero comer a sua rabada. Repete! Só no pesado, hein? Meu Deus, já sei até você! Por quê? Nada, desculpa. A Alice está? Por quê? Agora, para conseguir descansar em paz... Minha mãe tá aqui. Para impedir que o milagre continue sendo vendido por causa dos efeitos colaterais. Isso! Ela vai precisar de muita presença de espírito. Ui! Ai, gente... Hoje você não escapa... É Xuxene! Tô toda a época da porra do meu ansiolítico! Isso é colírio. Mas serve! Eu quero te pegar gostoso hoje... Tô toda a época da tua mãe! Hoje eu tô querendo te pegar gostoso... Eu vi... Me viu? Eu vi a glória! Eu vi a salvação! Aleluia, Senhor! Aleluia! Hoje é hoje, é hoje Tô querendo te pegar de novo